em uma tempo. Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira com o Marcelo Pinheiro. Áreas de instabilidade associadas a um corredor de umidade persistente e a circulação dos ventos nos níveis médios da atmosfera ainda favorecem a formação de nuvens carregadas que provocam chuva a qualquer hora do dia e ainda com risco para temporais no centro sul e oeste Minas inclusive na grande BH no Rio de Janeiro no sul do Espírito Santo, no centro-leste e norte de São Paulo, em Goiás, no Distrito Federal, no Tocantins, em Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e centro-sul do Amazonas. A proximidade da zona de convergência intertropical provoca pancadas de chuva moderadas a força a qualquer hora no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no Nordeste do Pará. Ventes marítimos persistentes causam chuva frequente e volumosa ao longo do dia no leste de Santa Catarina e leste do Paraná. Já nas demais áreas do sul do Brasil, no sul de Mato Grosso do Sul, no norte do Espírito Santo, no litoral sul da Bahia, no extremo norte do Amazonas e em Roreima, a previsão de uma terça-feira ensolarada com muito calor e umidade baixa tarde. Todas as demais áreas do país terão um dia de sol, tempo abafado e com pancadas rápidas de chuva. Marcelo Pinheiro, da Climatempo para a CBN. Meia noite e quinze agora.